E aí pessoal, isso é o que eu sinto hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, o vídeo de hoje é um vídeo mais dedicado para quem produz conteúdo aqui para o YouTube Recentemente o YouTube Studio teve uma atualização, eu fiquei feliz com o que vem ali E eu quero comentar um pouco mais, ok? Então já parando de enrolar, eu vou abrir o meu YouTube Studio aqui E a primeira coisa que eu gostei dele é que agora ele está um pouco menos indiscreto, ok? Muitas vezes quando você vai ter que mostrar o YouTube Studio, você abre, ele já mostra a sua receita Algumas coisas que você não gostaria que todo mundo visse E para a galera que faz vídeo e precisa mostrar dentro do app, isso é uma coisa meio ruim Mas eu entendo que isso é uma ferramenta privada e tal, e até que faz sentido Agora quando você abre ele, ele tem essa mudança Você ainda pode acessar aquela parte com os dados mais sensíveis, clicando aqui nessa setinha Ele vai expandir, você vai ver algumas coisas, dentre outras, como a sua receita, tempo de exibição, visualizações total Número de aumento de inscritos, mas se você quiser você pode fechar Nota que também tem um botão aqui agora para poder acessar a análise completa do canal Que vai acabar te levando para uma tela antiga E aí começam alguns problemas, beleza? Nessa sessão nova aqui, o primeiro detalhe que se destaca, que agora ele mostra que com uma setinha vermelha Ou com uma setinha verde, se esse vídeo teve um desempenho melhor do que os outros vídeos que você postou recentemente Beleza? E para poder ter uma estética um pouco melhor, cara, para poder comparar Eu posso clicar onde está escrito aqui, olha, classificação para visualizações, 9 de 10 Se eu clicar ali, ele vai mostrar para mim os últimos 10 vídeos que eu postei E o desempenho que eles tiveram aí nas primeiras 12 horas No caso aqui, quando eu comecei a testar isso, eram as primeiras 11 horas Então ele vai mostrando para você de acordo com o que passa Por exemplo, o vídeo que eu lancei que teve um feedback melhor aí nas últimas 12 horas Tipo assim, eu lancei 10 vídeos, legal Desses 10 vídeos aí, nas primeiras 12 horas Qual teve mais visualizações em comparação com o outro? E aqui ele vai lá e ranqueia para mim E aí se você quiser fazer uma análise um pouco melhor Você pode ver qual vídeo foi, voltar aqui no seu histórico de vídeos E procurar por ele aqui no ver mais Aí você pode clicar E clicando em algum desses vídeos aí Vai aparecer aqui a mesma coisa, ok? Se ele teve o desempenho melhor ou pior E aqui ele vai mostrar geralmente qual é a média que você vai fazer nessas primeiras horas Então tem o comum aqui de visualizações, de duração E também o tempo médio que foi assistido Nesse caso aqui, esse aqui foi um vídeo que pegou um hype um pouco melhor Só que, infelizmente, as mudanças aparentemente param por aqui A gente não teve lá grandes outras coisas Mas eu gostei que eles começaram a adicionar esses recursos Que lembram bastante os recursos do YouTube Studio Mais especificamente, a versão do YouTube do Studio Beta, cara Que ela tá em teste aí já tem, sei lá, um ano e meio, um ano Talvez até dois anos já E eu queria que eles deixassem o YouTube Studio pra celular, cara Ou nem que seja o YouTube comum Com algumas funções daqui, ok? Então esse aqui é um print ali do YouTube Studio pra PC Que eu tirei É uma aba que dá pra perceber que seria fácil de reproduzir Aparentemente aí no celular Se a gente der uma olhada um pouco melhor nas seções Isso aqui são prints também do YouTube Studio pra PC São cards que seriam facilmente inseridos ali Então, por exemplo, poder ter um mapa pra poder mostrar notícias Um mapa pra poder mostrar o desempenho melhor Nota o que eu falei, cara O YouTube Studio pra celular antes não tinha essas setinhas aqui Que são setinhas características do YouTube Studio Beta Por isso eu achei que isso aqui, na verdade, é um indício de mais testes Que eles estão fazendo Aqui também tem algumas ideias Então tem as postagens mais recentes Os vídeos mais vistos Dentro do YouTube Studio Beta Tem um editor de vídeos em si Isso aqui eu acho que seria um pouco demais colocar Mas, ainda assim, isso aqui poderia ser um indício De que eles estão trabalhando na adição de mais recursos Pro app do YouTube Studio em si E é bem legal E eu acho que isso é muito necessário, né? Afinal de contas, a gente vive tendo problemas aí Pra você que upa vídeos pelos aplicativos do YouTube Por exemplo, eu tive que fazer um vídeo aqui no canal Explicando como corrigir aquele bug lá de banner De foto de perfil Você tem que utilizar aplicativos que nem estão relacionados com o YouTube diretamente Pra poder resolver esse tipo de problema E eu acho que esses pequenos incrementos ali que eles vão fazendo São indícios de que uma atualização grande pode estar vindo por aí Uma atualização que permita você atualizar foto de perfil Ou banner direto pelo app do Studio Que permita você colocar cards Alterar coisas que você não pode alterar Se você fez um vídeo com mais de 10 minutos Podem inserir os anúncios ali por aqui mesmo Você tem que abrir pelo PC Pra poder adicionar mais anúncios Enfim, eu acho que isso aí poderia ser algo legal Que eles poderiam estar trabalhando Pode falar também que eles mexeram recentemente no app do YouTube Eu comentei aí nesses últimos dias Então talvez, se a equipe for a mesma Eles tenham um pouco mais de tempo agora Pra poder mexer aqui E eu só ouvi essa atualização no dia de hoje Que é 27 de julho Mas eu imagino que ela vai chegar gradualmente aí pra todo mundo E é esperar Uma outra coisa, se eles forem realmente mexer Aí já é um pouco mais de ideias que eu gostaria que eles colocassem É, pô, seria legal se eles habilitassem a função Pra mexer aqui com o YouTube Studio de lado Imagina, pra poder editar um vídeo ou outro rápido ali Fazer um corte talvez Pra poder inserir os cards Inserir ali a monetização personalizada Sem dúvida isso aí ia ser imprecedível E, como eu falei A inserção de cards aqui Pra poder colocar uma dica ou outra Pra poder colocar estatísticas Seria algo extremamente simples de fazer Afinal, aqui a gente já tem o sistema de cards Dá pra ver que o sistema que eles estão fazendo lá É bem parecido com o daqui E, cara, poder colocar uma função ali Pra poder editar uma foto de perfil que seja Mano, um banner Isso aí não vai escragar o app Eu acho que seria algo bem importante É claro, né Que isso aqui é uma ferramenta muito voltada Por enquanto Pra estatísticas Mas Colocar algumas funções Eu acho que seria algo bem legal É esperar pra poder ver E é claro que isso aí É um indício de que alguma coisa grande tá vindo Então é esperar pra gente poder ter certeza Ok? Comenta aí embaixo o que você achou Mano, se você acha realmente que tá vindo Essa atualização pra cá Vale falar ainda que Essa versão do YouTube Do estúdio beta, cara Pra PC Ela tá ali Já tá em teste Tem um tempo O YouTube não colocou ela oficial ainda Pra todo mundo usar Eles te dão a opção de escolher Entre a experiência antiga E a experiência nova E eu vejo muita gente Utilizando a experiência antiga Eu mesmo uso a antiga E comenta aí Se você também não gostou dessa ideia Se você gostaria Que, sei lá Eles colocassem tudo num app só Por exemplo, só no YouTube E esquecesse o YouTube Studio Enfim, né, galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like E se não gostou Fica à vontade Deixa o like Manter a calma Jogue o jogo Falou E até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON